Desenhando somente com marca-texto. E eu vou usar o Be Bold da New Pen. E pra isso eu vou tentar reproduzir a obra de Van Gogh, os girassóis. Primeiro vou fazer esboço a lápis né, que vai ser um guia para me ajudar. Eu comecei pelo vaso, depois os miolos do girassol. E eu juro gente, tem muito perfume essas canetas. Muito cheiroso. Enfim, concentra aqui. Vamos fazer as pétalas do girassol. Fui colocando outras cores. Nessa hora eu achei que tudo ia dar errado. Olhando assim parece que tá um borrão. As cores tudo se misturando. Mas vamos continuar. Faz parte do processo, entendeu? Pra passar uma camada por cima tem que esperar debaixo secar. Senão a tinta expande. Finalizando já, fiz um contorno com a parte fina da ponta. Eu fiz até o fundo. E olha que eu não gosto de fazer cenário nem fundo nos meus desenhos. Mas como é uma reprodução, tem que colocar. E pronto! Eu acho que ficou bem na pegada de Van Gogh. Fiquei impressionada que deu certo. E ainda fica super cheiroso. Esse perfume é muito bom. E o que vocês acharam?